Fala galeria! Beleza? Game com Café tá na área! Hoje vamos mostrar pra vocês o cartão micro SD que temos pra venda lá no site da Game com Café. Esse cartão é exclusivo para o Mega Drive da Tectoy. Esse que eu vou mostrar fotinho aqui do lado. De fábrica, o Mega Drive da Tectoy vem somente com 22 jogos, enquanto nesse sistema acompanham mais de mil jogos. Bora conferir? E olha só galera, é assim que vai ficar a telinha do seu Mega Drive da Tectoy depois de utilizar os nossos cartões. Ou então depois que você baixar essa atualização lá no site do Neto. Sim, o Neto é o cara que tá por trás disso tudo, que fez isso acontecer. Cara, show de bola. Vou deixar aí na descrição e também no primeiro comentário. O link lá pro canal do YouTube do Neto. E também no site dele, onde você encontra pra baixar gratuitamente essa atualização pro seu Mega Drive. Ou caso queira, também vou deixar o link lá do nosso site, onde você pode comprar o cartãozinho micro SD já prontinho. Pra pegar, plugar no seu Mega Drive da Tectoy, ligar e jogar. Olha só a quantidade de jogos, galera. Tudo bem separadinho. Aqui tem ordem alfabética, por categoria de jogo. Tem alguns jogos do Nintendino, olha que legal. Os jogos que acompanham originalmente no Mega da Tectoy. Tem algumas hacks. Vamos dar uma olhada no que tem de hack aqui. Olha que legal. Hack de Sonic. Nossa, que loucura. Tem muita coisa de Sonic, hein, galera? Fãs do Sonic não podem deixar de ter essa atualização no seu Mega Drive da Tectoy. Galera, mais pra frente eu vou lançar um videozinho passando detalhadamente toda a lista de jogos. Pra vocês saberem exatamente quais jogos acompanham. Hoje vai ser um video mais curtinho, mais rápido. Só mostrando um pouquinho mesmo do sistema, como é que funciona. Olha que legal. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o nosso videozinho. Não se esqueçam de deixar um like aí. Se inscrever no nosso canal pra não perder mais vídeos nostálgicos como esse. Inclusive, já vai sair em seguida a lista completa que acompanha nesse cartãozinho, tá, galera? E outra novidade, olha só. Pra fazer essa gravação, eu tô utilizando um adaptador áudio e vídeo pra HDMI. Olha a qualidade da imagem ficou bem bacana, hein? A gente vai fazer um vídeo em breve sobre isso. Bem legal mesmo. Mais uma vez, valeu pelo carinho, game com capeta na área, e tá com vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL